No beijo triste eu percebi que a sua intenção era fatal Depois da vez não consegui conter o coração Chorei sem fazer mal Recebo agora com tristeza a continuação do desfavor Você partiu deixando a barca minha vida Minha alma dolorida conhecendo o nosso amor Não é assim que se faz não Partir sem destino Me deixa sofrendo Um grande amor que não fez mal e busque em vão Que dela e dela encontrar Limitivo pra esquecer Essa mágoa Que me maltratava o tempo pelo amor de seu Sem um desfavor Sem um desfavor Que me maltratava o tempo pelo amor de seu Que me maltratava o tempo pelo amor de seu